A gente defende que criatividade é para todo mundo, não é só para gênios e para eleitos, sobretudo que a gente estava falando da escuta. Então, se a gente escutar realmente o cliente, a gente vai ter uma coleção fantástica de dores e de problemas e para cada uma delas, você pode ter mil soluções criativas e todas serão muito impactantes, porque realmente interessa para o cliente, interessa para o usuário. A principal percepção, na verdade, que as marcas precisam ter é de que elas não precisam se ater a criar histórias, muitas vezes as pessoas têm as suas próprias histórias de interesse do dia a dia e o que elas devem buscar fazer para engajar, de fato, ter empatia com a audiência de interesse é participar dessas histórias, das histórias das pessoas, não das histórias da própria marca. E uma maneira de alcançar novas audiências é sempre ter em mente que cada pessoa engaja a história com a história em um espaço diferente, em um formato diferente. Cada vez mais pessoas hoje postam coisas que acham que são verdadeiras e depois de um tempo descobrem que aquele conteúdo, na verdade, é uma fake news. Para as marcas em si, eu acredito que elas precisam acompanhar mais de perto, monitorar o que está sendo falado dela, quais notícias estão saindo e não esperar que o próprio consumidor vai tomar a decisão de resolver isso para ela. Tchau! Tchau!